Música Estamos hoje no maior aquário da América Latina, que fica aqui em São Paulo, no bairro do Ipiranga. Acumulando um milhão de litros de água e abrigando cerca de 300 espécies de animais, o Aquário São Paulo é comprometido com a preservação e pesquisas em favor dessas espécies. Sendo um dos únicos aquários temáticos do mundo, o local é ponto turístico para quem visita a capital paulista e também para quem mora aqui. Música Estamos na Zona Sul de São Paulo, no Parque Zoológico da cidade, onde encontram-se as nascentes do Riacho do Ipiranga e mais de 3.200 animais abrigados sobre os cuidados de profissionais especializados na perpetuação de espécies em extinção. E no programa de hoje você vai conhecer que espécies são essas que correm o risco de serem extintas da fauna brasileira e por que o Zoológico de São Paulo é fundamental para que isso não aconteça. Música Com uma extensão territorial de 825 mil metros quadrados e aproximadamente 400 espécies de animais, o Zoológico de São Paulo é o maior parque zoológico do Brasil. E no programa de hoje você vai entender como esses animais se reproduzem em cativeiro e quais os cuidados que os biólogos precisam ter com esses filhotes. Música Bem-vindo ao programa e para começar vamos falar de uma animação resultante da parceria entre Tim Burton e a Disney Pictures, o longa Frankenweenie. Agora, o que é difícil é definir o gênero de um filme de Tim Burton, pois ele pode ser considerado terror, comédia, ação e fantasia, tudo ao mesmo tempo. Por isso é melhor que você mesmo assista e tire suas próprias conclusões. Música Ele era um ótimo cachorro, um ótimo amigo. O melhor que uma criança poderia ter. Música O longa-metragem Preto e Branco foi feito em stop motion e totalmente em 3D. Vynonna Ryder, Martin Short e Catherine O'Hara são algumas das estrelas que emprestam as vozes para os personagens. Você conseguiria imaginar Robert De Niro e Diane Keaton casados? E agora, consegue imaginá-los separados? E casados novamente? Pois é isto que você verá em The Big Wedding, a nova comédia que chega aos cinemas. E eu não poderia deixar de citar que no elenco também estão Susan Sarandon, Catherine Heigel e Robin Williams. E com toda essa turma junto, com certeza o seu riso é garantido. Você conseguiria imaginar o ex-presidente norte-americano Abraham Lincoln como um caçador de vampiros? Pois é, neste novo thriller você vai ver uma história como nunca imaginou. Nancy Lincoln é a mãe do presidente Abraham Lincoln e foi assassinada por uma criatura sobrenatural. Inconformado com o fato, ele declara uma guerra sem piedade contra os seres das trevas e começa a destruir todos os vampiros e os escravos que os ajudam. Dirigido por Timur Beckman-Betov e o renomado Tim Burton, o filme ainda conta no elenco com os atores Benjamin Walker, Dominic Cooper e Mary Elizabeth Winstead. I can see a rage burning. Tip the balance for the good of all mankind. I shall kill them all. Only the living can kill the dead. Abraham Lincoln, caçador de vampiros, tem estreia prevista para o dia 7 de setembro aqui no Brasil. Oi, Eva. Oi. Faz tempo que você não passa por aqui, mas também eu já sei o porquê. Deus disse para vocês não comerem de nenhum fruto das árvores do jardim, não é mesmo? Não. Deus disse que nós podemos comer todas as árvores do jardim, mas nós não podemos comer, nem sequer tocar nessa árvore que você está encostada, que se não, aí sim nós morreremos. Certamente que não morrerás. Deus sabe que se vocês comerem o fruto, os vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Como assim? Você nunca parou para pensar? Porque Deus te limita a saber apenas o presente. Você não quer saber o que acontecerá no futuro? Não quer saber se terá filhos ou se haverá vida depois do Éden? Não quer conhecer outras pessoas? Ah, eu tenho que perguntar primeiro para o Adão. Ah, entendi. Então você não é capaz de tomar uma decisão sozinha, não é mesmo? Ah, claro que sou. É mesmo, Eva. Então prove. Prove que você é autossuficiente, independente e que não precisa de homem nenhum lhe dizendo o que fazer ou deixar de fazer. É só comer, é só comer e sentir o gosto, o melhor gosto da sua vida. Ai, eu não sei. Eva, você sabia que maçã emagrece? Não sei. Ah, eu 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 não sei.